Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares. Eu trago pra vocês hoje um vídeo muito especial, um vídeo de Natal. Eu fiz um vídeo como esse o ano passado também, pra comemorar essa data, pra pensar um pouco sobre o que ela significa pra nós, e claro, pra fazer aí uma ponte com o interesse do nosso canal, que é a filosofia. E esse ano não poderia ser diferente. Eu trago mais uma vez um vídeo especial pra falar sobre aquilo que é central no Natal. A gente cristão ou não, cético, ateu ou de outra denominação religiosa, precisamos reconhecer que não existe, ou que pelo menos não existiria Natal, se não fosse pelo evento Jesus, pelo nascimento desta pessoa antes de qualquer coisa, que trouxe ao mundo muitas visões diferentes, que são tão importantes, que são ou negadas ou reafirmadas ainda hoje. Antes de começar aqui, então eu queria pedir a você o meu presente de Natal, que seria você, então, se inscrever no canal se você é novo por aqui, e se você já é um amigo e uma amiga de longa data, que já me acompanha há mais tempo, e já está inscrito, eu vou pedir pra você compartilhar o canal, comentar aqui embaixo, deixar a sua mensagem de Feliz Natal, as suas impressões sobre o vídeo, e também não esquecer de tocar aqui embaixo o sininho das notificações. Como eu falei, o interesse desse vídeo é aproximar, mais uma vez, a figura de Jesus Cristo à filosofia. O ano passado eu trouxe pra vocês o que os filósofos falavam sobre Jesus. Hoje eu quero fazer um pouquinho diferente. Eu quero investigar... Nossa, apareceu até profundo, né? Mas não. Eu quero apenas indicar, apontar, salientar alguns pontos das falas, daquilo que está dito por Jesus nos evangelhos, que o aproximam, então, dessa vez, da filosofia. Ou seja, o que em Jesus nós podemos interpretar como algo próximo da filosofia. É claro que pode parecer, assim, uma espécie de forçar as coisas, mas não é bem esse o interesse aqui. Eu quero mostrar pra vocês que grandes líderes, e nesse caso, o Natal pede que a gente fale um pouco sobre Jesus, os grandes líderes são tão importantes porque eles tratam de questões fundamentais para a vida do ser humano, para o mundo, para o planeta, para as relações, para a política, para a sociedade em si, e até mesmo para como nós entendemos a vida. Portanto, todos esses líderes, de alguma forma, são filósofos. Não porque eles são filósofos acadêmicos, de carteira, que vão aprofundar nas questões, mas porque eles vão direto às questões tão fundamentais, importantes, que, de toda forma, é o papel da filosofia. Se você for perceber, de fato, nos grandes discursos de Jesus, ou até mesmo naquelas falas que ele dizia pessoalmente para um ou outro discípulo, ou para uma ou outra pessoa que encontrava pelo caminho, alguns temas vão aparecer. Vai aparecer o tema da verdade, vai aparecer o tema da ética, vai aparecer sistematicamente o tema do ser, o que é a realidade, o que é o mundo, o que eu sou, e também vai aparecer, então, por causa de tudo isso, o tema do Logos. Uma vez que ele é apresentado pelo próprio evangelista João como o verbo, o Logos. E isso não é à toa, porque o próprio evangelista começa o evangelho com essa proclamação para fazer uma ponte entre aquilo que os gregos entendiam como uma organização de mundo, ou seja, como a verdade proclamada, organizada, cósmica, e, portanto, também metafísica, agora sim, resumida em uma... Resumida não, mas talvez representada, significada por uma pessoa, que nesse caso também é uma divindade. Então, para a gente fazer isso de uma forma um pouco mais sistemática, eu trago agora para vocês cinco frases que foram atribuídas pelos evangelistas a Jesus para que a gente possa conversar um pouquinho sobre o significado filosófico, não estritamente religioso, dessas frases ou dessas citações. A primeira delas, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não poderia começar, então, essa lista aqui sem citar essa frase, que para mim é a mais filosófica, depois a do Logos de São João ali, a mais filosófica atribuída a Jesus. Porque logo de cara, ela já aproxima a figura de Jesus a duas outras figuras filosóficas muito importantes para nós, Sócrates e Platão. Por que Sócrates? Porque Sócrates foi esse obstinado por conhecer a verdade, para encontrar essa verdade e para ressignificar a existência a partir dessa verdade. Então, a união aqui de Jesus a Sócrates se dá pelo motivo de que, para eles, a verdade é algo preexistente. E se ela preexiste, ela dá sentido, significado à vida, mas ao mesmo tempo também fundamenta a existência. É a partir dessa verdade que vamos, então, viver, nos organizar e também pensar e falar e agir. Ele se aproxima também de Platão porque é Platão esse grande símbolo daquele que quer retirar as pessoas da caverna, através daquela alegoria da caverna que eu já até comentei com vocês aqui no canal, e quer levar as pessoas ignorantes para a luz da verdade. Ora, senão é esse o papel também de Jesus? Claro, revestido agora de um novo significado, de uma nova luz, de uma nova consciência para que essa verdade, então, seja Deus. Mas o que de fato acontece é que há uma tentativa de uma pessoa, nesse caso Jesus, de retirar as pessoas das trevas, para ser também bíblico aqui, e trazer para a luz. 2. Olhai os lírios do campo. Como crescem, eles não trabalham nem fiam. Essa expressão do cristianismo aqui é muito próxima de uma expressão quase que helenista. Daqueles primeiros filósofos pós-Aristóteles, ali no período em que a Grécia estava dominada pelo Império de Alexandre o Grande, que colocava agora o interesse da filosofia, o interesse do conhecimento, não mais em relação ao mundo. As preocupações agora, elas não deveriam ser relacionadas a prover coisas, a o futuro, a entender como as coisas funcionam, ou se nós podemos, por exemplo, fazer com que elas funcionem a nosso favor. Aqui Jesus acalma seus discípulos, porque também ele diz antes disso sobre os pássaros do céu, que não tecem, não plantam, não colhem, mas também são sustentados. Mas é bonito perceber a ideia do lírio, porque ela também dá a ideia da beleza que a natureza nos dá. E é isso que, por exemplo, os estoicos falavam. É isso, por exemplo, que eles percebiam que deveria ser a preocupação, ou, na verdade, a ausência de preocupação. Porque a natureza tem uma ordem, a natureza tem uma organização específica que proverá aquilo que for necessário para cada um de nós. Por isso, não precisamos sofrer por antecipação, não precisamos criar ansiedades. Tudo está previsto, tudo se dará do jeito que tem que ser. 3. A boca fala do que o coração está cheio. Quando Jesus fala sobre isso, ele está muito criticando ali a questão da hipocrisia entre os fariseus. Ele está criticando uma postura de pessoas que mostram ser alguma coisa, mas, ao mesmo tempo, são outra. Mas que, por causa de transbordarem de dentro para fora aquilo que elas são de verdade, elas não conseguem esconder aquilo que, então, caracterizava elas como hipócritas ou como pessoas não confiáveis, naquele caso. Mas o que a gente pode dizer que agora, em relação à filosofia, é o quanto que nós construímos a realidade, o mundo, a existência, a partir da linguagem. A linguagem é a maneira com que nós nos expressamos e, muitas vezes, nós pensamos ter controle sobre essa linguagem, essa linguagem que a gente só acha que tem que ser verbal, gramatical, mas que ela escapa nos gestos, nos olhares, nos afetos, na maneira com que a gente se porta. O corpo também, e aqui bem próximo dos pós-estruturalistas, é um lugar de expressão, um lugar de entender-se como se é, entender-se como se faz, entender-se como alguém que está no mundo. O corpo também, ele fala, o corpo também comunica e vem para o corpo aquilo que está, entre aspas, dentro. De alguma forma, sendo aqui bem mitiano, não existe, então, o dentro, porque nós somos inteiros, nós não temos essa divisão, essa separação entre aquilo que está dentro, como se fosse uma alma, e aquilo que está fora, que é explicitamente o corpo. Então, nós somos uma expressão inteira de uma vida. Quatro, não julgais segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. É interessante esse momento que Jesus diz isso, porque ele apresenta uma nova compreensão do que seria a justiça. Se a gente voltar, então, aqui, o que estava antes dele, que seriam os pensadores gregos, um pouco mais arcaicos, a gente vai perceber que o conceito de justiça, ele sofre mutações durante o tempo. Primeiro se percebe, inclusive o próprio Antigo Testamento é muito próximo dessa visão, de que justiça é uma espécie de equidade, de olho por olho, dente por dente. O próprio Pitágoras pensava um pouco sobre isso, de que a justiça tinha que ser matemática. Se eu perco algo, alguém me tirou um, aquela pessoa tem que perder um também. Ou seja, é uma espécie de devolução de equilíbrio para a realidade. Depois os gregos, o próprio Aristóteles vai reformular isso, vai dizer que a justiça é dar a cada um segundo aquilo que necessita, exigir de cada um segundo aquilo que pode dar, mas Jesus leva o conceito de justiça a um outro nível. Ele aproxima o conceito de justiça a um outro conceito que também é explorado de uma forma diferente, que é o conceito de amor. E nesse caso, o amor ágape. Esse amor ágape, que inclusive agora, abraçado, de mãos dadas com a justiça, ele vai além daquilo que se vê. Ele vai além daquilo que se percebe. Ele vai além daquilo que se observa no ato, na pessoa, no testemunho, ou até mesmo nas leis. Ele veio então para obedecer as leis, para colocá-las em prática, só que de forma justa. E que justiça é essa? A justiça que iguala todos os homens. A justiça que, de alguma forma, coloca todos no mesmo patamar, segundo ele, de acordo com o patamar de filiação divina, mas se a gente for um pouco mais filosófico, um patamar de igualdade humana, de uma antropologia que nos coloca sobre o mesmo aspecto. E, portanto, não existe ninguém melhor do que ninguém. E, portanto, não existe ninguém que não possa, por exemplo, aqui já sendo um pouquinho mais no campo da ética, entender o outro a partir de uma perspectiva de si. O outro se torna um espelho. Ele está ali naquela situação de erro. Ele está ali naquela situação de deslize. Mas poderia ser eu. Ou, se eu estivesse naquela situação, será que eu não agiria da mesma forma? Então é ultrapassar aquilo que é dado e ir direto à essência, à humanidade. 5. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Aqui, então, Jesus coloca a importância, o foco, o protagonismo da realidade, não mais na divindade, mas no ser humano. É claro que tem aqui, então, uma explicação de que temos que ser aquilo que Deus deu a nós, ou temos que refletir a luz no mundo que é a luz de Deus, mas sendo mais próximo da filosofia, podemos entender que é o ser humano que constrói e, principalmente, dá significado ao mundo que ele habita. Então, ser sal da terra é trazer tempero, é trazer significado, é trazer novas nuances para a realidade. Ser luz do mundo é poder levar, então, um novo conhecimento, uma nova iluminação, como diriam, por exemplo, os iluministas. é trazer um pouco de conhecimento para a realidade a ponto de podermos, inclusive, dominá-la, subjugá-la, sendo muito próximo, por exemplo, do Gênesis. Não está distante aqui, portanto, então, essa frase da própria frase do Protágoras, que dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, está na nossa mão transformar a realidade ou com muito sal, ou sem sal nenhum, ou com muita luz, ou com pouca luz, ou com escuridão. essa interpretação ela vai direto, vai de encontro a uma espécie de uma interpretação empirista da realidade, quase que cientificista, porque nós também estamos no mundo para construí-lo, para conservá-lo, para dar significado a ele, mas principalmente para significá-lo. Então era isso que eu queria dizer para vocês. Eu quero, antes de você ir embora, que você deixe aqui embaixo nos comentários um Feliz Natal para mim, mas também que você coloque aqui outras citações, outros momentos da vida de Jesus que você conhece ou não, que se aproximam um pouquinho da filosofia. Às vezes eu não trouxe todos, ou se você discorda de alguma coisa que eu disse aqui, podemos continuar conversando. Eu quero te desejar um ótimo final de ano, boas festas, e que esse Espírito do Natal, que não é só cristão, e que não é exclusivamente cristão, mas é humano, possam invadir a sua vida e seu coração. Eu vou deixar aqui de lado dois vídeos para você assistir se você se interessar. O primeiro, o do ano passado que eu disse para vocês que eu falava sobre os filósofos e Jesus. E o segundo, uma crítica ao cristianismo feita pelo Nietzsche, e aí você vai poder contrapor aquilo que eu disse aqui, aquilo que o Nietzsche criticou. E a gente pode continuar conversando também lá pelo outro vídeo. A gente se vê num próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!